Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais vídeozinhos pra vocês. É o seguinte família, esse vídeo é um pouco diferenciado, certo? É o seguinte, eu tava esses dias aqui tranquilo em casa e eu recebi esse áudio aqui do Guizão. Se liga família. O que você tá fazendo é a gente passar, sério, sem brincadeira, a gente não consegue fugir uma partida, não consegue, a gente sempre morre e nem é culpa nossa, a gente dribla um pouquinho o killer, faz gerador, só que os caras do nosso time não fazem, os caras não fazem gerador, os caras não salvam a gente, deixam a gente ficar no struggle, é o primeiro gancho, a gente já vai pro struggle, os caras ficam andando agachados, que nem doido, não dá, eu vou dormir de consciência limpa, porque eu fiz o meu máximo, já você, você podia tá ajudando a gente, ou seja, você vai dormir, você não vai conseguir dormir, entendeu? Quando você deitar, você vai falar, nossa senhora, eu poderia ter ajudado o meu amigo Guizão, sabe? Mas infelizmente não foi o caso, tô mandando um vídeo aí pra você, olha isso aí, olha os caras que querem com a gente, entendeu? Olha os caras, velho. Você precisa falar alguma coisa? Você não precisa falar nada não. Olha isso, velho, que que me pressa? Então, ele me mandou esse áudio, mano, quem aí se identificou? Quem aí se identificou com esse áudio, mano? É o seguinte, eu falei, pô, eu sou mó vacilão, filho, eu vou ajudar esse moleque a pegar a rank 1, tá bom? Então eu chamei a Lila pra me ajudar a jogar com o Guizão e a gente pegar, fazer ele subir de rank e tal, fazer uma partida legal com ele. E, mano, é o seguinte, velho, eu decidi fazer com a Lila uma build super incrível que a gente não deixa o killer enganchar ninguém, certo? Acaba batendo um gancho ou outro, mas o intuito é o que ele não consegue matar ninguém porque não tem gancho pra ele enganchar, certo? Se liga nisso aqui, mano. A gente foi com essa build, certo? Essa buildzinha aí funciona muito bem, basicamente o self-recare pra gente poder se curar o máximo que a gente conseguir, a gente tem que tá curado. O breakout pra quando a gente estiver perto do killer, se ele estiver carregando alguém no colo, o Eagle vai mais rápido e a gente fica mais rápido do que o killer se a gente estiver perto. Então, basicamente, pro cara conseguir fugir do colo o mais rápido possível, a gente tá com o Mare of Man pra poder tankar a hit. Basicamente, quando a gente tanka um hit pra algum survive, tipo, se ele tá machucado e a gente entra na frente, ou se o que ele tá carregando o cara, a gente vai tomar um hit pra ele poder fugir do gancho, e isso estaca. Quando eu conseguir estacar 3, o próximo hit que eu tomar, eu não vou cair. Então, basicamente, se eu não cair no próximo hit, eu já consigo destruir mais um gancho e salvar mais uma pessoa do colo. Super que é incrível. E tamo com o Dead Hard pra caso a gente destrua o gancho e tenha que usar o Dead Hard pra fugir de um hit e tal, então o Dead Hard funcionou muito bem também, na moral. E estamos com a caixinha roxa com esses dois addons aí. O addon verde é pra poder sabotar o gancho mais rápido e o addon amarelo pra poder a caixa durar mais tempo. Então, basicamente, essa é a build. O nosso intuito aqui é exatamente salvar, não deixar o killer enganchar, e meu Deus do céu, essa vai ser uma das partidas mais legais do canal. Essa partida tá inacreditavelmente incrível e vocês vão gostar, tipo, muito. Eu juro, prometo. Tá muito boa a partida, velho. Bora pra esse vídeo histórico. E começou... Começou... É aquela, né? Ok, bora lá. Bora lá. Ó, o David King tá andando agachado. É. Perro de... Ah, é um gêmeos. Ah, é um gêmeos. Ah, não, deixa quieto. Thanos não é outro. Eu ouvi o barulho da coroa, achei que era o Vitinho. Nemez, tá com você? Sim. Tá, cai aí. Já nasci do lado dele. Ó, só não traz isso aqui pro 3, tá? Quê? Não traz ele aqui pro 3, não. Que 3, menino? Falou direito comigo. Ué, eu vou fazer o que? Isso não é pro player. Que mano é pro player? 3. É, Guizão. Cada mapa tem sua numeração. E aí? Tô aqui no 5. Não leva pro 3, não. Não leva pro 2, não. O que? E aí? A Lila já foi infectada, Guizão. Tá vendo que o nomezinho dela ali tá azul? Uhum. Pois é, pra você ter uma noção, fiote. Tá. Ih, tem um zumbi aqui na checa que me atrapalhou toda, velho. Ih, eu tô te vendo, eu tô te vendo, Lila. Lila, relaxa que pro gancho você não vai, Lila. Aí é o basement. Se for o basement, você sai daí. Não, é o basement. Ah, tá. Obrigado. O zumbi vai dar de cara com tu. Usa o zumbi, usa o zumbi ao teu favor. Meu Deus. Ih, ele saiu de você. Ah, não, não. Ele te perdeu, ele te perdeu, Lila. Ele te perdeu. Tô aqui, Lila. Tô aqui, Lila. Tá, tem um basement aqui. Então provavelmente eu vou fazer a hora aqui pra ele me derrubar. Tá, isso. Exatamente. É aí mesmo que você tem que cair. Não dropa cheque. Deixa cheque aí. Você pode cair à vontade. Confiando aqui, confiando na mãe. Eu tô confiando na mãe. O zumbi tá aqui. Eu tô tentando puxar ele pra não te matar. Pronto, perfeito. É isso, é isso, Lila. Faz gerador, Guizão. Tô fazendo aqui, já. Ai, o zumbi me infectou. Sou muito burro. Nossa senhora. Me levou. Eu consegui fazer abrir o ombro. Não atrapalha minha equipe. Me perdoa. Me perdoa porque eu tive que fugir do zumbi. Confia, Lila. Amor. O que que eu fiz? O zumbi aqui dentro da cheque. É burro. O que? Não fui eu. Nossa senhora. Ele vai te trazer pra cá, não vai? Não, não vai. Ah, Lila. Tu tinha que ter me avisado. Nossa, vai me ver. Não. Nossa, um pipizinho, Lila. Não, velho. Eu achei que ele ia te levar pra esse gancho, tipo, mais perto. Eu vou te farmar, tá? Acabei contigo, te farm. Já foi seguro. Errou, errou a Lila. Errou a Lila. Vai. Cadê você? Deixa eu entrar pra... Não, faz gerador. Faz gerador, Guizão. Deixa comigo aqui. Deixa comigo aqui. Ele tá vindo em mim, ó. Porque... Ah, ele tá em mim. Não, ele tá em mim, Lila. Ô, velho, ele tem que vir... Puta merda. Vai, vai. Ele vai te pegar, Lila. Ele não vai te pegar. Tu tem DS, pô. Ele deu uma voltinha aqui. Cara bonitinho, cara. Eu adorei esse... Eu vou dropar essa pallet, mano. Ih, eu não vou, não. Curei a Lila. Tô brincando, né? Mas pode pegá-la aí, pô. Não quis, não quis, não quis, não quis. Ele só derrubou por causa do DS. Tá. Eu vou curar você inteiro, então. Ele tá aqui. Ai, corre, Lila. Meu Deus. Eu pula a janela insta. Lau. Pronto. Ele não vai em mim. Ele foi em você mesmo, Lila. Toma. Nossa, ele errou, Lila. Pô, essa partida já tá muito legal. Eu podia fazer um vídeo só dela. Ah, ele tá chegando em mim. Ah, ele chegou em mim. Meu Deus, o Tanugizão, o Tanugizão. Olha ele. Eita, Gizão, eita, Gizão. Confirou em ti em mate bom, Gizão? Confirou em ti em mate bom? Ele me infectou e foi embora, velho. Ah, ele tem names que é assim. Infecta e rala. Ele só te usa. Tá contigo, tá contigo. Calzão, me ajuda. Tá, tá. Tô chegando em você. Gizão, tu não vai pro gancho. Tu sabe disso, mano. Confia em mim, velho. Confia em mim, mano. Tu não vai pro gancho. Pro gancho, tu não vai. Caramba, ele veio. Ah, meu Deus, Lila. Não dá, Lila. Você é muito boa. Você lupa ele por muito tempo. Tem que cair rápido. Entendeu? Ah, ele tá aqui. Olê. Ih, caralho. Calma, cadê tu, Gizão? Tô na casa, tô na casa. Tá, tá. Tu vai cair agora, tenho certeza. Porque tu não tem nada, nenhum recurso aí. Olê. Ah, só se tu for um Deus. 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 Olê. Meu Deus, eu tanquei sem querer. Ah, mas deu certo. Ele tanqueou o Merofman. Só que ele não veio em mim, não. Corri. Lila. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Vem cá em cima do bagulho e me curar. Mas você tem que me curar pra eu fazer o bagulho. Tá em cima da casa? Tô em cima da casa me curando com o Self-Care. Vai atrás do Gizão. Vai atrás do Gizão. Vai atrás do Gizão. Ah, ele quebrou a paletinha. Ele tá no canto do mapa, não é John Goldin. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Vai ver a etapa. É porque tinha que ter o sabotador, né? Pra gente ir antes de dar o gancho. Não sei pra que é Self-Care. Não, Self-Care é porque eu já tô curado, tá vendo? Já tô curado, Lila. Confia. Farra, meu Gizão. Farra, meu Gizão. Farra, meu Gizão. Eu vou usar meu medkit. O David tem que fazer gen, mano. Nós temos aqui fazendo absolutamente nada. Eu vou tacar o palet na cara da Lila. Gizão, ele tá aqui. Ele quer me matar. Ele quer me matar, só que ele pode ir em mim vacio. Ele foi no Gizão. Ele vai derrubar a toma. Não, ali não tá. Ele vai colocar lá na cheque. Só que ele não vai pegar o Gizão. Tô me curando aqui. Ele tá comigo. Tá comigo, Nemesis. Foi no C. Eu vou sair dali, só. Ih, pegou. Pegou, pegou. Tá, 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 tá. Isso, vai pra esse gancho que eu... Tá, 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 tá suave. É isso, é isso, é isso. É só o zumbi não me atrapalhar. Você não vai me enganar um chá, não. Chamei o zumbi. Chamei o zumbi. Ah, o zumbi tá me atrapalhando, Lila. Não deu, velho. O zumbi me atrapalhou. Ah, não, Lila. Qual foi, velho? Puxa o zumbi, Lila. Puxa o zumbi, Lila. Eu puxei, mas vai ser bem em cima dele. Ele vai ser bem em cima dele, né? Ah, meu Deus. Me salva, Lila, me salva. Faz o que eu te falei. Confia em mim, velho. Aí, perfeito. Não é bem isso, mas também serve. Pronto, agora GG, já fugi. O Guizão já foi duas vezes pro gancho, irmão. Agora se o Guizão cair, é fatal. Já era. Guizão, você tá no gancho? Você tá no gancho? Não. Ele tá no David, ele tá no David, ele tá no David. Vem no gancho aqui, do Guizão. Vem cá, gente, no gancho do Guizão pra gente curar. Eu tô aqui. No meu self-care. Achei, achei. Vambora, vambora. Ai, meu Deus. Vai. Triple heal. Ah, não. Salvar o D&D. Ah, deixa o D&D cair. Não vai dar tempo pra salvar o D&D. Guizão, faz gen. Só faz gen, Guizão. Pra deixar, esse é o seu profissional. O resto você deixa comigo, Guizão. Só faz o gen. Isso, eu sou profissional. Confia em mim. Com nós. Comigo. Oi? Com nós. Com nós, isso, meu amor. Você me perdoa por ter te desmerecido assim. Vale a pena pegar a vacina, velho? Ah, vale sim. Amor, eu vou cair. Você vai cair não, pô. Você não tá nem machucada ainda, filha. Eu sim, eu tô na casa. E tem um zumbi aqui. Agora você tá machucada. Amor, já era. Tem um zumbi aqui, velho. Então você pode cair aí. Confia, pô. Ele vem em mim, ele vem em mim. Eu amassei ele, Lilo. Eu acabei com esse cara, Lilo. Ele não pode cair, você. Relaxa, pô. Daí tu me salva. Tem um gen aqui perto, tá vendo? Eu tô fazendo ele. Tá, ele tá comigo. Eu saí. Pera, ele tá vindo em mim. Eu tô fazendo a cheque. Ele saiu de mim, ele saiu de mim. Ele saiu, hein. Vou tentar avançar. Tá, tu tá fazendo esse gen, perfeito. Segura com o self-care que eu tenho aqui no Guizão. Tá, Guizão. Relaxa, Guizão. Calma, calma que eu acabei com ele. Guizão, desvia. Onde é que você tá? Fala pra mim, dá cal. Na cheque. Ele tá atrás de mim. Na cheque. Tá, tá, tô indo aí. Posso gastar a palete? Você tá? Hã? Pode gastar a palete? Pode, claro que você pode. Quer dizer, eu acho que não é bom não, pô. Pode tomar o hit. Não gasta a palete não. Toma o hit. Pode cair aí. Mas eu vou cair. Não, mas tu pode cair. Se tu cair, tu não vai acontecer nada contigo. Não dropa, confia em mim. Só fica lupando ele aí. Não era bem isso aí não, Guizão. Mas tudo bem. Eu dei a porta, nossa. Eu dei a porta. Eu vou dropar. Eu vou dropar. Perfeito. Eu vou tirar esse gancho aqui agora. Ele já dropou, ele já dropou, ele já dropou. Ele já desenchiu. Ele tá vindo em mim agora. Ele tá vindo em mim. Lila, vem aqui. Eu vou me curar com self-care. Eu vou me curar com self-care. Ele tá atrás da Lila, ele tá atrás da Lila. Tá, calma. Tá me curando. Tá atrás de mim, tá atrás de mim, tá atrás de mim. Ai, meu Deus. Me pegou, me pegou. Deixa eu morrer, não. Deixa eu morrer, não. Por favor. Tira, tira o gancho, tira o gancho, Lila. Tira o gancho. Boa, perfeita. Nem precisava eu ter caído. Era pra ter tirado o gancho agora de verdade, Lila. Ele vai me pegar, tu tira. Ele vai me pegar, tu tira. Vai, tira. Agora é hora de tirar. E dá o dead hard. Tira e dá o dead hard. Confia. É isso, pô. É isso. Só que eu não tô dando o eagle. Eu sou muito burro. Volta aqui, Lila. Volta aqui, Lila. Vai, Lila. Vai, Lila. Ah, tem outro gancho ali. Não dá. Nem se eu tivesse dado o eagle no início, daria. Ai, vai, Lila. Isso, Lila. É isso, Lila. Eu amo essa mulher. Eu amo essa mulher. Eu tô com o Meroffman agora. Eu tô com o Meroffman. Ele parou, ele vai quitar. Ele parou, ele vai quitar. Não, ele vai quitar, não. Eu tô com o Meroffman, confia. Ele vai em mim morrer. Tá, não. Mas tu não morre, pô. Nossa, me cura, me cura. Vambora. Ele já saiu, pô. Ele saiu de dúvida. Você deu o dead hard pra chegar no gancho? Não, não. Você já tinha dado antes. Você deu o teu... Ah, foi o breakout que fez tu ficar rapidona, né? Pode crer maneiro, mano. Isso, é isso. Maravilhosa. Você é maravilhosa, meu amor. Isso aqui é... Não, não é à toa que eu escolhi você pra minha vida. Ah, tá bom. Viu? Não é à toa que eu escolhi você pra casar, Lila. Ah, é? É. Pedido de casamento no vídeo. Galera. Isso. Galera. SOS, Guizão. Ela merece um pedido de casamento depois dessa, pô. SOS, SOS. O pessoal vai concordar, o pessoal vai concordar. Olê, sai. Ih, tá contigo, tá contigo? Levei o tapa já. Ih, quebrou tudo. Fala onde você tá. Fala, dá calma, dá calma onde você tá. Ah, eu tô numa parte do marco. Tá, achei, achei, achei. Você podia falar a cabaninha. Tô aí, tô aqui, Guizão. Guizão, relaxa, Guizão. Relaxa, pô. Meu Deus, tá muito afobado. Ih, caramba. Engraçado que ele vai derrubar o Guizão, vai chegar uma hora que ele não vai, mas... Ele vem em mim, ele vem em mim. Ele só de mim, do nada. Ele voltou no Guizão. Agora ele tá lá lá. Agora ele não sabe quem que ele vai. É só o David fazer a gente, velho. A gente tá acabando com o tempo dele mesmo. Eu tô quase com vida cheia, velho. Me cura aqui, pô. Tá, onde é que você tá? Esse pau, eu dei de cara com ele, calma aí. Cadê ele? Tô nervoso. Tá, tá, tá. Eu te cura. Ih, caralho, corre, corre, Guizão. Corre, Guizão. Puta merda. Era pra ter vindo pra janela. Tu tinha que ter vindo pra janela. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa, pô. Ele não vai pegar. Ele pegou, ele pegou? Aqui tem gancho, aqui tem gancho. Não, aqui não tem gancho. Tá, tem um gancho aí na frente, Lila. Fica nesse gancho aí que eu fico aqui na Jungle Gym. São os únicos dois ganchos que tem nesse lado. Qual da frente? Esse que tá aqui na frente, aonde a gente veio. Tá ligado, tá ligado? O cara vai terminar o fujado, eu acho, velho. Tá, perfeito, perfeito. Vem em mim, vem em mim. Vambora, 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 vambora. É isso. Fica nesse gancho aí, Lila. Fica nesse gancho aí. Isso, ele tá indo aí, Lila. Ele tá indo aí. Confia, confia, confia. Precisa nem... Ah, me droppou de novo. Já droppou, já droppou. Corre, Lila. Guizão, só vai pra perto. Só vai pra Janodim agora. Só vai pra Janodim. Dá pra me curar, dá pra me curar, acho. Tá, calma, eu já te curo. Meu Deus. Tá, calma, 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 calma. Guizão, eu não vou te curar ainda, não. Tá, tá. Tô no limite, tô no limite. Tá, curei o Guizão, curei o Guizão. Vou embora, eu vou embora. Calma, 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 calma. Eu tô sempre sem de vida, sem de vida. Ai, meu Deus, não. O que que eu faço, mano? Eu vou abrir a porta do meu lado. Tá, amor de Deus, fica aqui. Você vai cair, eu tenho. Eu tenho o Merof Man, eu tenho o Merof Man. É isso, Lila. É isso, Lila. Merof Man, Lila, confia no Merof Man. Eu vou cair de mim, eu vou cair de novo. Ah, não. Ah, não, Lila. Você não foi o Pai Janodim? Segura, segura que eu tô me curando no self-care. Nossa, eu tô na palet, eu tô na palet. Ai, não. Tá chegando, tá chegando. Vai, Guizão, vai, Guizão. Não, só enche o saco dele ali, só enche o saco dele ali. Complicado é que tem. Ele me viou. Calma, eu vou ficar me curando aqui. Fica aí na palet, que eu tô aqui. Guizão, só vai pra longe, só vai pra longe, Guizão. Volta, volta, volta. Eu salvo, eu salvo, Guizão. Não, você pode ficar pra salvar também, Guizão, se você quiser. Não, ele tá atrás de mim. Isso, só corre, só corre, só corre. Eu tô me curando com o self-care aqui já, mano. Eu tô quase acabando a hill. Tá, vamos. E, Guizão, tá vindo pra cima de mim, ó. Agora eu vou curar a Laila, vou curar a Laila. Vamos, Lila, vamos, Lila, vamos, Lila, é isso. Agora me cura, agora me cura, Lila. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Meu Deus do céu, Lila, me cura o mais rápido que você puder. Guizão, segura o mais rápido. Taca cheque, taca palet, taca palet, taca palet. Meu Deus. Lila, não vou conseguir te curar. É, vai lá que eu vou atrás. Meu Deus. Guizão, por favor, não cai ainda. Segura o máximo, mano. Vai. Qualquer coisa, tu vai lá pro canto do mapa. Tu vai lá pro canto do mapa. Qualquer coisa, mano. Eu esqueci onde a cheque. Lembrei, lembrei, lembrei. Toma, toma, toma. Nossa, isso não. Boa, Guizão. Tu podia ficar na cheque aí, mano, se tu for audacioso. Leozão, eu tô acabando com ele aqui, velho. Tu ficou na cheque, mano. Tu é incrível. Eu sou teu fã, mano. Vambora, vambora. Leozão, ele tá perdido. Só fica na cheque, só fica na cheque. Vai, só fica. Só contorna, só contorna. Ele desistiu, pô. Ele desistiu de você, mano. Que isso? Que tu é incrível. Não, ele tá contigo aí. Ele tá contigo ainda. Quer dizer, não. Agora ele vai ficar aí comigo, na verdade. Fala dele, fala dele. Tá, eu tô saindo. Tinha um zumbi ali, eu saí. Mas ele vai ficar em mim. Ele ficou em mim. Me perdoa, não sabia que você tava aqui. Tá atrás de mim, tá atrás de mim. Boa, boa, Guizão. Boa, amassou. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Ai, meu Deus, zumbi. Esse zumbi, mano. Ele não vai pegar o Guizão, cara. Ele não vai ter a saudade. Ele não vai ter a saudade de pegar o Guizão. Ele não tem coragem, velho. Eu não tenho coragem. Ele não tem coragem de pegar o Guizão, velho. Não tem como. Ele tá vindo em mim, mano. Ele não vai. Vai curar ele, Lila. Vai curar ele, Lila. Não pulei, não pulei. Ele tá comendo, ele tá comendo. Ele tá comendo. Tá na porta, 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 porta. Botou a janela. Ai, velho. O zumbi não deixou eu ir pra porta. Eu tive que pular a janela, mano. Lila, vem, Lila. Calma. Guizão, vem pra cá comigo. Vem pra cá comigo. Cura o Guizão. Cura o Guizão. Corre, corre, corre. Só destruir o gancho. Só destruir o gancho. Ele vai me pegar. Ele me pegou. Eu faço alguma coisa? Faz. Vai, Lila. Vai, Lila. Drufou, drufou, Lila. Só lupa ele aí. Vai. Corre, corre, corre. Boa, boa, boa. Calma, Guizão. Não, Guizão, não precisa me curar. Não precisa. Não se arrisca. Vai se curar com o David. Ele tá logo ali. Ai, meu Deus, Lila. Me cura aqui. Me cura aqui, Lila. Ai, meu Deus do céu. Ele vai lá. Não, Guizão. Vai lá no Guizão, Lila. Vai lá no Guizão, Lila. Não, deixa o Guizão morrer, Lila. Por favor, Lila. Eu vou morrer. É tudo que eu te peço, Lila. Vai, destrói, destrói. Aê, Lila. Vambora. Isso, essa é a play, Lila. Dead Rage, Lila. Vambora. Agora ele vai me pegar, Lila. Ele tá olhando pra mim, então... Calma, calma. Vem me curar, Lila. Vem me curar, Lila. Vem me curar, vem me curar, vem me curar, vem me curar, vem me curar. Só me cura. Sai daí que o gancho vai aí. Só me cura, só me cura, só me cura. Ele vai me pegar de novo, acho, hein. Calma, o gancho não vai nascer ainda. Onde que ele tá me prendendo? Vai, me cura. Vem me curar, vem me curar. Ele tá colado. Ele veio, ele veio, ele veio, ele veio. Ai, não veio não. Lila, me cura aqui, Lila. Me cura aqui. Ele vai me pegar, ele vai me pegar. Se ele te pegar, você não... O gancho voltou, Lila. O gancho voltou, Lila. Não, ele não me pega, ele não me pega. Eu caio, eu caio. Sai, sai, sai. Sem certeza. Boa! O Ogzão, eu tô indo pra cheque, eu tô indo pra cheque, eu tô indo pra cheque. Dependendo, ele comita em mim. Não, ele não comitou em mim. Tá, eu vou me curar no self-guerro aqui, Lila. Onde que a porta foi aberta? Tá na direção de onde você tava, Ogzão. Calma, já tô na metade da cura, já tô quase acabando. O David fugiu, o David fugiu. Acho que é pra cá, hein. Ai, boa, Guzão, vem, 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 vem. Eu ia dar cheque lá, vem cá. Vem, cura, cura. É isso. Bora. Deixa eu te curar, deixa eu te curar agora, deixa eu te curar. Ai, meu Deus, ele tá vindo aqui, Guzão, ele tá vindo aqui, Guzão. Pula a janela, pula a janela. Não, agora já era. Tá, pega a janela, pega a janela que eu vou pra porta. Pega a janela que eu vou pra porta. Ele dá a volta, ele dá a volta. Boa, mandou bem, Guzão, mandou bem. Calma, 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 calma. Vem, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Não, tô trabalhando, vem cá, vem cá, Guzão, vem cá. Onde você tá? Ah, não, 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 tá, 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 alguém tem que abrir essa porta aí. Calma, calma, eu vou tentar abrir essa porta aqui enquanto ele tá em tu, Lila. Relaxa que ele... Ah, tu tá machucada, né? Tu vai cair, se tu for cair, tu me avisa. Não, cai não. Leozão, ela tá atrás de mim. Tá, Guzão. Meu Deus, isso, fica aqui, isso, fica aqui. É, não vai pra lá não, que lá tem muito gancho. Ai, me comeu. Ah, ele lezou. Não! Boa! Bondade de raid, bondade de raid, bondade de raid. Vai, Guzão, vai. Boa, boa, boa. Calma, calma, calma. Calma. Vai pra trás, vai pra trás. Vai pra porta, vai pra porta. Sem ser essa aí. Isso, pra cá, pra cá. Onde eu tô, isso? Vem pra cá. O endgame, gente, pelo amor de Deus. Relaxa, relaxa, isso. Vai pra aí, calma. Olei. Agora vai se curando, Guzão. Agora vai se curando. Ai meu Deus, o tempo não vai dar, velho Relaxa, dá sim Eu já sei onde eu tô na porta, tá na direita daqui, velho Meu Deus, Guizão Ô Lila, por que você não ficou aqui abrindo a porta, Lila? Porque ele tá aí Mas ele tava comigo 80%, 80%, vai me pegar, Spar Ele tá comigo, ele tá comigo Toma um hit e cura Ah, ele veio em mim, ele veio em mim, ele veio em mim Ele saiu de mim, ele saiu de mim Vamos pra porta, vamos ter que ir pra porta Vamos ter que ir pra porta Corre pra caralho, corre pra caralho pra porta Corre pra caralho pra porta Eu acho que tá pra caralho Tá aí, tá aí, tá aqui Tá aí, vai, vai, reto, 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 reto Ah, ele tá colado Reto, tu tem melhor of meia, nice, Lila, nice, Lila Cadê a porta? Só que esse pack vai sobrar pra mim, mano Eu, eu dei dead hard, eu dei dead hard Eu dei dead hard Eu dei dead hard Dropei a palha, dropei a palha nele, vambora, vambora Vambora Vem ferrando, vambora Cê tá louco, esse vídeo vai ser só essa partida Não tem como, velho Não tem como, o que que foi? Me salvaram, me salvaram Isso foi incrível 115 mil que eu fiz ainda Cê tá louco, mano Que medo de não tá gravando Mas tá gravando sim, vambora Nossa Ô, vou só no banho, calma aí O killer, meu Deus do céu, vocês são doentes Meu Deus do céu, isso foi muito bom Ele que ódio vão se fudir, inferno Mano, vai pro meu canal essa, foi incrível Foi incrível, vambora Olha o que ele falou Só porque é streamer Com 5 mil horas Acha que pode fazer isso Eu tô me tremendo de nervoso Eu tenho ansiedade, idiota do caralho A gente atacou a ansiedade dele, hein, Mila Tadinho Pede desculpa pra ele por meio Desculpa, mano Me perdoa, por favor Gente, então é isso Espero de verdade que vocês tenham gostado desse videozinho Isso aí foi inacreditável Eu sabia que ia ser incrível Mas não achei que fosse ser tanto Fala aí se você quer a parte 2 Que esse pack o Will vai jogar aqui com a gente Em vez de ser mais um random Vai ser o Will aqui com a gente Então vai ser bem legal A gente tenta fazer isso com o time completo Fechou, mano? Fico por aqui Vou pedir pra você avaliar o video Me deixar um comentário E se inscreve no canal se não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês no próximo video Um abraço Um abraço Um abraço Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau